Isso aí... Você com o Pondé? Eu com o Pondé, sou eu querido o Pondé. Pô, achei um máximo pra assistir, ficou lindo. É? Pô, demais. Eu também gostei muito de estar lá. Os dois barbudões, assim. Hã? Os dois barbudões. Barbudões. E o Pondé, ele tem uns olhos lindos, que aquele óculos dele não permite você visualizar na TV, mas tem uns olhos lindos, um azul profundo. Aí, ó. É agradável e eu, pelo menos, senti, estando lá, que nós tivemos uma interação muito fácil e a gente percebe isso nos intervalos, né? Mais do que durante a gravação, você percebe o carinho, é nos intervalos e depois da gravação, depois do programa, quando o papo rola tranquilo, aí você vê como foi gostoso. De modo que, entre lá no Democracia na Teia. Isso. É Democracia na Teia, do Pondé, e assista a entrevista. Tem um link aqui. Tem um link aí. Faça isso hoje. Vamos ver aqui. Então, ele lançou, se não me engano, no sábado. E já tem lá cento e tantas mil visualizações. Tá aqui. E aumente isso aí. Cento e doce. Eu creio que a gente pode chegar fácil a meio milhão de visualizações, se você recomendar para os seus amigos. Foi uma conversa muito gostosa. E faça isso hoje, faça isso agora. Tá legal? Achei, Márcio. Vamos lá. Adorei. Olha os olhões dele, olha. Que olhos bonitos. No final, ele dá aquela assim, aquele, bota uma cena. Tô agora na dúvida. Eu falei azuis, né? Ou falei verde? Mas é uma cor de olho que, quando ele chegou, sem óculos, e eu olhei dentro dos olhos dele, eu senti aquele reflexo das piscinas de Esbom, como diz o livro de Cantares, os teus olhos são como as piscinas de Esbom. Aquele brilho gostoso, bonito, do olhar dele. É. Mas vamos lá, minha gente boa. Beijão, Pondé. E toda moçada da PUC não sabia que eu tava cheio de amigos lá. Gente muito querida, cheia de muita ternura relacional, foi o que eu provei e experimentei de todos eles.